A Litoral Sul inicia essa nova fase ampliando a sua geração de conteúdo. E a Braising Broadcast apoia todo esse processo. Estamos aqui inaugurando este moderno complexo de produção. São dois estúdios de TV com capacidade de produzir 30 horas de conteúdo inédito por semana. O complexo também vai contar com um estúdio de rádio para produção de podcasts. A tecnologia é o diferencial desse projeto. E o grande marco aqui para a região sul do Brasil é o nosso estúdio de TV sobre rodas. A Unidade Móvel Litoral. Nosso veículo foi projetado e construído especialmente para o mercado ao vivo. Ele cobre todas as aplicações de transmissões possíveis. Esporte, mídia, notícia e entretenimento. Estamos preparados para as transmissões ao vivo e em multiplataforma. Um investimento que vai transformar a forma de entrega de conteúdo para todo o sul do Brasil. Um investimento que vai transformar a forma de 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 transform